Olá, eu sou a Patrícia Guedert, bem-vindos ao meu canal. Eu vou fazer esse lindo porta-copo girassol. Ele pode ser usado como porta-caneca também. Ele ficou com 13 cm de diâmetro. Vamos fazer? Para fazer esse porta-copo girassol, eu vou precisar do fio barroco 6, na cor 7311, tabaco. Fio barroco 6, na cor 1289, canário. Agulha para crochê 3,5 mm. Agulha de tapeceiro para fazer o arremate. E tesoura. Vou dar início ao miolo do girassol e vou começar pelo anel mágico. Dentro desse anel mágico, eu vou fazer dez pontos altos. Então, vou fazer três correntinhas para subir. Essas três primeiras correntinhas que eu fiz, ela equivale a um ponto alto. Vou laçar o meu fio e vou fazer mais nove pontos altos dentro desse anel mágico. Feito os nove pontos altos, contando com as três correntinhas, dez pontos altos. Agora, eu vou fechar o anel, vou puxar o fio para fechar o anel. E na terceira correntinha que eu fiz para subir, contando aqui, ó, uma, duas, três, no meio dessas duas alcinhas, aqui, eu vou colocar a minha agulha e vou fazer um ponto baixíssimo. E fecho aqui a minha primeira carreira. Na segunda carreira, sobre cada ponto de base, eu vou fazer dois pontos baixos. Então, vou fazer uma correntinha para subir. Embaixo dessas duas alcinhas aqui do ponto de base, eu vou colocar a minha agulha, vou laçar o fio e vou trazer para cima. Laço novamente e passo por dentro dessas duas argolinhas, fazendo aqui meu primeiro ponto baixo. E vou fazer mais um ponto baixo no mesmo espaço. Mais dois no próximo ponto de base, mais dois no próximo, e assim eu vou até o final dessa carreira. Chegando aqui ao final da segunda carreira, nesse pezinho aqui da primeira correntinha que eu fiz para subir, eu vou fazer aqui, eu vou fazer mais um ponto baixo. Na primeira correntinha, aqui no meio, vou colocar a minha agulha no meio dessas duas alcinhas aqui e vou fazer um ponto baixíssimo. E aqui eu fecho a minha segunda carreira, e fiquei com um total de 20 pontos baixos. Na terceira carreira, sobre cada ponto de base, eu vou fazer um ponto puff. Então, no próximo ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas aqui do ponto de base, vou colocar a minha agulha e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou puxar a laçada, passando por dentro dessa argolinha que está na minha agulha. Aqui eu fiz um ponto baixíssimo, vou fazer duas correntinhas para subir, vou laçar o meu fio, e nesse ponto de base que eu fiz o meu ponto baixíssimo, eu vou colocar a minha agulha, vou laçar o fio e vou trazer aqui para cima. Eu fiquei aqui com três argolinhas, laço o fio, vou no mesmo espaço, laço o fio e trago aqui para cima. Eu fiquei com cinco argolinhas na minha agulha, laço o fio, vou no mesmo espaço, laço o fio e trago aqui para cima. Fiquei com sete argolinhas na minha agulha, laço o fio e passo por dentro dessas sete argolinhas que estão na minha agulha. Assim. E fico com uma argolinha só na minha agulha. Faço uma correntinha, laço o fio e vou no próximo ponto de base. Coloco a minha agulha, laço o fio e trago aqui para cima. Fiquei com três argolinhas na minha agulha, laço o fio, vou no mesmo espaço, laço o fio e trago aqui para cima. Fiquei com cinco argolinhas na minha agulha, laço o fio, vou no mesmo espaço, laço o fio e trago aqui para cima. Fiquei com sete argolinhas aqui na minha agulha, laço o fio e passo por dentro dessas sete argolinhas que estão na minha agulha. Faço uma correntinha, laço o fio e vou no próximo ponto de base. E assim eu vou fazendo até chegar ao final dessa carreira. Finalizando aqui a minha terceira carreira, na terceira correntinha, embaixo dessas duas alcinhas aqui, vou colocar a minha agulha e vou fazer um ponto baixíssimo. E fecho aqui minha terceira carreira, com um total de 20 pontos puff. Na quarta carreira eu vou fazer pontos baixos, então, vou fazer uma correntinha pra subir. No próximo, nessas duas alcinhas aqui em cima do ponto puff, eu vou colocar a minha agulha por baixo, vou fazer meu primeiro ponto baixo. Nesse próximo espacinho entre um ponto puff e outro, vou colocar a minha agulha, vou fazer outro ponto baixo. Em cima do meu ponto puff, vou fazer um ponto baixo. Então, vai ser nesse espaço um ponto baixo e em cima de cada puff, um ponto baixo. E eu vou assim até chegar ao final dessa quarta carreira. Finalizando aqui minha quarta carreira, vou soltar aqui a minha agulha da minha argolinha, vou tirar, vou deixar um pouquinho frouxa. E na primeira correntinha que eu fiz pra subir, vou colocar a minha agulha pela parte de trás, embaixo dessas duas alcinhas aqui. Vou colocar a minha argolinha e vou puxar pra trás. Vou colocar na minha agulha e vou puxar pra trás. Assim. E agora, eu vou começar a trabalhar a quinta carreira. Na quinta carreira, eu já vou cortar o fio marrom. Agora, eu vou arrematar esse fio marrom nessa próxima quinta carreira, fazendo as pétalas. Vou pegar o meu fio amarelo, a cor que eu vou fazer as minhas pétalas, o girassol. Vou laçar o fio amarelo e vou passar por dentro dessa argolinha que está na minha agulha. Assim. Agora, eu vou ajeitar o fio marrom e esse pedacinho do fio amarelo pra ir nessa próxima carreira arrematando esses dois fios. Vou no próximo ponto de base, com a minha agulha pela parte da frente, vou colocar dentro dessas duas alcinhas que estão sobre o ponto de base. Vou colocar a minha agulha, vou laçar o fio e vou puxar pra cima, ficando com duas argolinhas na minha agulha. Faço uma laçada e puxo pra dentro dessas duas argolinhas. Aqui, eu fiz meu primeiro ponto baixo. Vou pular o próximo ponto de base, no seguinte, eu vou fazer dois pontos altos. Vou laçar o meu fio, no próximo, pulando esse próximo, o seguinte, eu vou colocar a minha agulha, vou laçar o fio e trazer pra cima. Tô com três argolinhas na minha agulha, laço o fio e passo por dentro de duas argolinhas. Laço o fio e passo por dentro de mais duas argolinhas, ficando no final com uma argolinha só. Esse aqui é meu primeiro ponto alto. Vou fazer mais um ponto alto no mesmo ponto de base, que eu fiz esse ponto alto. Agora, eu vou fazer um ponto alto duplo. Então, eu vou dar duas laçadas na minha agulha, com meu fio amarelo. Vou colocar no mesmo espaço desses dois pontos altos, laço o fio e trago pra cima. Laço o fio e passo por dentro de duas argolinhas. Laço o fio e passo por dentro de mais duas argolinhas. Laço o fio e passo por dentro de mais duas argolinhas. Aqui eu fiz meu primeiro ponto alto duplo. Agora, eu vou fazer um picô. São três correntinhas. Uma, duas, três. Aqui nessas duas alcinhas aqui, ó, no meinho dessa correntinha aqui, eu vou colocar a minha agulha entre uma e outra. Assim, travessadinho. Vou laçar o fio, vou puxar aqui pra cima, laço o fio e passo por dentro dessas duas alcinhas. Aqui eu fiz meu primeiro picô. Vou dar duas laçadas na minha agulha, com fio amarelo, vou colocar no mesmo espaço a minha agulha, vou laçar o fio e vou finalizar esse ponto alto duplo. Vou puxar a minha laçada pra dentro de duas argolinhas, passando por dentro. Laço o fio, passo por dentro de mais duas argolinhas, laço o fio e passo por dentro de mais duas argolinhas. Aqui eu fiz meu segundo ponto alto duplo. Agora, eu vou laçar o fio uma vez só, porque eu vou fazer um ponto alto. Vou laçar o fio uma vez só, vou no mesmo espaço e vou fazer mais um ponto alto. E aqui eu já estou arrematando esses dois fiozinhos. Pulo o próximo ponto de base, no seguinte, vou fazer um ponto baixo. Laço o fio, pulo o próximo ponto de base, no seguinte, vou colocar a minha agulha e vou fazer um ponto alto. Mais outro ponto alto no mesmo espaço. Vou laçar a minha agulha duas vezes, vou fazer um ponto alto duplo. Vou fazer um picô, que é três correntinhas. Vou colocar a minha agulha aqui. Assim, vou puxar a laçada, assim, ficando com duas argolinhas na minha agulha, puxo a laçada passando por dentro dessas duas argolinhas. Fiz mais um picô. Vou laçar na minha agulha duas vezes o fio, vou no mesmo espaço e faço um ponto alto duplo. Assim, agora vou fazer mais dois pontos altos no mesmo espaço. Pulo o próximo ponto de base, no seguinte, vou fazer um ponto baixo. E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa última carreira. Chegando aqui ao final da minha última carreira. Essa argolinha aqui, eu vou tirar a minha agulha de dentro dela, vou deixá-la um pouquinho mais frouxinha. Nesse primeiro ponto baixo, pela parte de trás, eu vou colocar a minha agulha bem no meinho dele. Aqui pela parte de trás, bem no meinho dele, ó. Vou colocar essa argolinha na minha agulha e vou puxar pra trás. Assim. Vou cortar o fio. Vou laçar, peraí, aqui ficou umas alcinhas meio de fora. Aqui. Vou laçar o fio e vou passar por dentro dessa argolinha aqui, fazendo ponto baixíssimo e fechando o meu trabalho. Assim. Agora, eu vou arrematar esse fio. Vou passar por baixo dessas alcinhas aqui. Dos pontos, pela parte de trás, tá? Pela parte do avesso. Aqui. Vou cortar o fio. Aqui eu vou cortar também dessa pontinha que ficou. Deixa eu puxar um pouquinho aqui. Deixa eu puxar um pouquinho aqui. Do arremate, né? Conforme eu fui fazendo a última carreira, fui arrematando o fio amarelo e o fio marrom. Então, eu vou cortar essas pontinhas aqui. Finalizando aqui, porta-copos girassol. Ficou lindo, né? Se você gostou, deixa o seu like. Aperte o sininho pra receber novas notificações. Se inscreva no meu canal e me siga lá no Instagram, arroba Guedes de Patrícia. E até a próxima!